Adoro olhar seus olhos Você é como um céu de madrugada Teus olhos como a estrela da manhã Tua força colhe um brilho enluarado O vento sopra um cheiro de artela Teu peito um jardim iluminado Tua boca um gostinho de maçã Rola um perfume a flor Rola uma onda de amor Rola um perfume a flor Rola uma onda de amor Rola uma onda de amor Como o perfume do arvalho da manhã Você é como um céu de madrugada Teus olhos como a estrela da manhã Tua força colhe um brilho enluarado O vento sopra um cheiro de artela Teus olhos como a estrela da manhã Teu peito um jardim iluminado Tua boca um brilho enlua Tua boca um gostinho de maçã Rola um perfume a flor Rola uma onda de amor Rola uma onda de amor Tua boca um perfume a flor Tua boca um perfume a flor Tua boca um perfume a flor Luma santa um perfume a flor Teu peito um perfume a flor